Você sabia que dia 21 de junho é celebrado o Dia Internacional do Skate? Isso mesmo! E no domingo, dia 25 de junho, vai rolar uma super competição no formato Street. Das 8 às 21 horas, aqui no Skate Park, vai colar? O torneio deve contar com 210 skatistas, nas categorias masculino, feminino e master. Só fera! Pega só esses spoilers! As feras já estão aqui treinando! A competição é uma parceria com a Federação Paulista de Skate. Tamo fraco não! Além das provas, o local contará com aquela estrutura maneira que já conhecemos. Pufo de trunks, banheiros e segurança. Além de um DJ pra animar o rolê. Coloca aqui nos comentários se você vai competir ou só assistir. Já tem sua torcida? Nos conte! Esperamos por vocês! Itapevi, uma nova cidade! Boa noite!